Eles tão querendo que você venha aqui fazer um striptease pra eles. Um monte de senhor, tá? Deixa eu perguntar primeiro. Funciona? O quê? O negocinho deles funciona, porque geralmente... Porque já aconteceu de não funcionar, tá? Se liga que agora você pode fazer o trote junto comigo. Esse trote a gente fez na cidade de Sorocaba, em um show que a gente tava fazendo. E eu tive uma ideia com a galera que tava no show, que era ligar pra uma garota de programa falando que o Sérgio Antunes tava com um grupo de velho e os velhos queriam uma garota de programa pra dançar pra ele. Então eu peguei uns áudios da galera que tava na plateia, vê aí. Pô, saudade da minha velha. E eu usei esses áudios no trote ligando pra garota de programa, vê aí que tá bom demais. E ó, vai no meu show, hein? Alô? Alô, Esther. Quem fala? Oi, Esther, tudo bem? Aqui quem tá falando é Sérgio. Eu queria ver pra contratar seu serviço. Não é pra mim não, menina, eu nem gosto. Pra quem queria? Você tem um minutinho pra me ouvir? É rapidinho, tá? Desculpa não mandar zap zap, que é mais fácil falar por aqui. Então, tô com o pessoal aqui, trouxe lá de Piracicaba, um monte de senhor, tá? Acima de 60 anos. Eles tão querendo dar uma brincada, tá? Então eles tão me subornaram. Eles vieram aqui participar de um campeonato de gamão. Eles me subornaram e tão querendo... É até engraçado falar. Eles tão querendo que você venha aqui fazer um striptease pra eles. Quanto que você cobra? Ai, deixa eu perguntar primeiro. Funciona? O quê? O negocinho deles funciona, porque geralmente eu fico meio assim, dependendo do senhor de idade, porque já aconteceu de não funcionar, sabe? Não, 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 não funciona. Não, não funciona. Os veias tão tudo pinto muxo. Porque é o seguinte, eles me subornaram e eles querem ver dançar. É muito velho. 87 anos, quer ver? Tem até uns áudios dele aqui pra te mostrar, ó. Oh, saudade da minha véia! Viu? Ele tá há uns 20 anos sem ver um priquito. É bem idosinho. Pega bastante tempo que ele não vem... Não, o mais novo tem 87. O quê que eu quero? Você tá precisando trabalhar, né? Tá precisando de dinheiro. Eu consigo levantar uns 1.500 com esse zéio. Eu pego 300 pra mim, você sai com 1.200. Ah, tá no turmino perfeito. O quê que você consegue dançar? Meia hora? Eles vão passar a mão. Consigo, consigo. A única coisa é que eu não beijo, tá? Tá tudo bem? Mas, olha, eu acho que é a única coisa que eles podem fazer. Sério? É, dá um selinho em um, alguma coisa ou outra, sabe? Tem uns dois até que tá com a catarata bem avançada. Deixa o papelão falar uma coisa. Mas, ó, eu não vou pedir pra você resgatar p*** o muxo, pra você chupar p*** o muxo, fica de boa. Mas, pelo menos, tem dente? Olha, eu não sei, obrigado. Eu já te ligo aqui que eles tão vindo aqui. Que foi isso? Que porra foi essa? Que porra foi essa? Eu tô assustado. Eu tô assustado. Eu tô assustado. Eu tô assustado. Eu tô assustado.